Vamos dar o venenito pra ele, vamos lá, senhor, eu não queria fazer isso porque eu amo os doguinhos, velho, mas eu não queria fazer isso com você, mas você tá com a cara super bizarra, parece que ele vai tirar uma facosa, assim, do trás das costas e vai arrebentar alguém, velho, ok, veneno. Olá, meninos que falam na IT, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Talking Pablo, velho, a gente acabou desbloqueando esse jogo depois que a gente praticamente matou o Juan, a gente matou ele 10 vezes e quando isso aconteceu, simplesmente, a gente acabou desbloqueando o jogo do Pablo pra jogar, velho, vamos jogar, bora ver como esse jogo do Pablo parece muito, que ele é muito mais assustador que, no caso, o nosso querido gatinho Juan, mas bora ver como que vai ser isso, cara. Então, se você é novo no canal, gosta de jogos, assim, de Talkings Pablo, Ju, então, e outros, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia, de Pop Playtime, FNAF, Garden of Bamba e outros, o melhor que o outro, não perde, porque dois vídeos por dia, muito legais, velho, então não perde. Ok, vamos jogar e bora ver o que esse Talking Pablo faz, velho, ok, ok, é bom que a gente já começa com bastante moeditas, né, a gente tem bastante moeditas aqui, ó, 3025. Temos bastante, deixa eu ver os cenários que tem aqui, só pra me preparar pra ver o que que eu vou enfrentar. Mano, é engraçado porque, olha o olho dele, velho, oxi, 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 o bicho tá se mexendo sozinho, velho, que isso? Que isso, velho, o bicho tá se mexendo sozinho, ó, 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 ele tá seguindo meu mouse, eu acho. Mano, olha o olho dele, mano, ele tá chapado, velho, ele tá, morreu? Oxi, oxi, do nada, velho, do nada, ele começa a olhar pro chão, balançando a cabeça e do nada ele olha super rápido pra gente, como se ele tivesse assustado, sei lá, é muito esquisito, velho. Ok, temos o cenário aqui, sei lá o que que é isso aqui, parece uma cozinha. Temos o cenário aqui das... Oh, o que que é isso? Oh, é gold! Nice, velho, pegamos 25 gold. Temos aqui o cenário, não sei o que que é isso aqui, ah, o banheiro, banheiro pra gente dar um banho nele que tem tão esfregão aqui. Senhor, eu vou usar esfregão em você, não precisa ficar olhando. Mano, ele segue meu mouse, se liga, ó, ó. Ele segue meu mouse, mano, ele tá assustado com meu mouse. Deixa eu ficar clicando na cabeça dele, não precisa ser nada, ok. Próximo, sala de estar, onde a gente vai fazer as gameplays aqui no computadorzito, ok. Eu quero começar já fazendo... Ele sofreu um pouquinho, deixa eu ver o que que é isso aqui, não sei o que é isso, é gold. Ah, é diamante. Legal, a gente consegue pegar diamantes, velho. Cada dia que a gente joga, a gente pega um diamante, legal. Ok, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Shopping, eu consigo comprar barato. Osso, leite, cachorro quente e franguito, mano. Vamos ver o que acontece, a gente vai dar uma barata. Olha, olha esses dentes desse... Olha os dentes desse bicho, cara. Mas se você tomar uma mordida desse cachorro, você pega raiva na hora. Você morre na hora, eu acho, na verdade. Toma, senhor, um ossinho. Toma um leite. Podia ter uma manga aqui, Deus já lavar uma manga e o leite pra ele. Vai saber se dá ruim pra ele, né. Cachorro quente e um franguito, mano. Não sei se esse cachorro comeu demais. Imagina o cagão que ele vai dar, velho. O que é isso aqui? Ai, é pra ele dormir. Olha isso, velho. Ele dorme de olho aberto. É maluco. É maluco, velho. Ele tá dormindo de olho aberto, mens. Que isso, velho. Ó. Mano, ele tá dormindo de olho aberto, velho. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver o que é isso daqui. Papel gênico. Eu consigo pegar papel gênico? O senhor, eu vou pegar esse fregão e vou dar na sua cabeça, cara. E se eu consigo dar um banho nele? Acho que eu consigo. Deixa eu ver. Mano, ele tá muito bizarro, velho. Eu quero ver quando eu matar ele de verdade mesmo, porque nesse jogo também tem... Ele é azul. Ele é blumens. Nesse jogo também tem, mano. Se liga. Eu vou comprar já. Vou deixar guardadinho. Poção. Tem a manga. Mentira. Aqui tem a manga, velho. Manga e leite, mano. Vai dar ruim isso, velho. Vai dar ruim. A gente tem a manga e tem o leite, velho. Será que... Mano, esse daqui vai dar muito ruim, cara. Manga e leite não é uma boa opção pra quem quer viver, velho. Então, praticamente, se tem os dois na loja, alguma coisa vai acontecer, velho. Alguma coisa vai acontecer. Já estou aqui com o veneno pra dar pra ele daqui a pouco. Estamos também com o leite e com a manga. Eu vou dar a manga. Manga. Leite. Manga. Ah, não aconteceu nada, velho. O estômago dele deve ser de metal, velho. Pra comer manga e leite não morrer. Olha os olhos, velho. É bizarro, mano. Parece que tá saltando pra fora os olhos. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu conseguir matar ele, mano. Calma. Primeiro eu quero ver os minigames que tem. Vamos lá. Flapdog Hiver Bolt. Vamos no Flapdog primeiro. Vamos ver como que é esse minigame. Vamos ver se coisas estranhas acontecem depois que a gente joga. Demora pra carregar. Isso é verdade. Mas... Vamos, Mens. Vamos, vamos, vamos. Não carrega, velho. Não carrega, mano. Bugou a parada. Ok, carregou. Bora. Nossa, é difícil demais controlar. Nossa, é difícil demais controlar, velho. Como que controla isso, mano? Olha isso. É difícil demais controlar. Calma, calma. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Calma. Respira. Respira. Caramba, velho. É difícil demais, velho. Mas é difícil demais. Não é todo dia que a gente vê um cachorro voador passando por canos. Ah, não. De novo, de novo, de novo. Eu quero passar dos 50, pelo menos. Calma. Não. Não é difícil, velho. É muito esquisito, cara. Vamos. Vamos. Não. Calma, 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 calma. Vamos. Vamos. Concentra. Não. Eu não consigo passar dos 3, Mens. Ok, calma. Eu preciso fazer o Pablo passadas paradas, velho. Calma. É difícil, é difícil. É tenso, é tenso. Ah, não dá, mano. Só vem, Verão. Eu não consigo. Eu não consigo chegar até os 50, velho. É muito difícil. Diferente do Talk2, que é muito mais fácil de passar pelos canos. O Talk em Pablo é muito difícil, velho. Calma. 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 Ah, os canos estão se mexendo agora que eu reparei, velho. Eles se mexem, se liga. Será que eu vou conseguir? Consegui, Mens. Menu. Ok. Ok, consegui fazer o que eu queria. Eu só não entendi porque tem uma pala da manga aqui, velho. Será que a gente dá lead pra ele agora e ele morre? Talvez. Porque se a manga tá apontando ali, alguma merda pode dar, velho. Não, não acontece nada. Não acontece nada, velho. Ok. Bora fazer o que a gente queria fazer. Primeiro vamos dar o venenito pra ele. Vamos lá. Senhor, eu não queria fazer isso porque eu amo os doguinhos, velho. Mas eu não queria fazer isso com você, mas você tá com a cara super bizarra. Parece que ele vai tirar uma facosa, assim, de trás das costas e vai arrebentar alguém, velho. Ok. Eu matei o Pablo. Sorry, Pablo. Sorry, Pablo. Sorry. Agora ele tá vermelho, velho. Será que muda alguma coisa? Será que eu consigo dar banho nele pra tirar o vermelho dele? Ele tá tudo vermelho, igualzinho o Juan. Ok, calma. Jogo uma aguinha. Ok. Deixa eu voltar aqui pro play. A gente não consegue fazer nada aqui. Agora eu vou praticamente no River Boot. Eu quero ver o que é esse jogo aqui. Praticamente é o jogo do barquinho do Juan. Nossa, é diferente, mano. Nossa, é muito mais difícil, velho. Aqui. Boa, calma. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar longe com esse barquinho do Pablo, velho. Vamos. Vamos. Oi. Nossa, 48, velho. A gente vai muito longe com esse barquinho, velho. Tenho certeza. A gente tá indo muito longe. Ok, calma. Ah, não deu, velho. É muito rápido. Ok, pegamos. Oxe, do nada aparece a moeda balançando, velho. Ok. Praticamente pegamos aqui mais um pouco de gold. E agora eu quero ver como ficou o Pablo aqui no Flap Dog, velho. Porque o Pablo agora ele tá totalmente vermelho, velho. Vamos ver se... Ah, ele tá azul ainda, mano. No Flap Dog ele não muda. Ele continua azul vivo. Ok, calma. Calma, vamos. Vamos, calma, calma. Vamos lá, bonitinho, doguinho. Vamos lá, doguinho, bonitinho. Não morra, cara. Continue voando sem bater a cabeça num cano e morrer. Seja porque ele já tá morto, no caso, né? Não! Ah, mano, eu vou sair, velho. Eu vou sair, mano. Eu vou sair. Vou sair. Já dei leite com manga pra ele. Não morreu. Agora, praticamente, o que eu posso fazer aqui mais? Tem a cozinha, eu já dei algumas coisas pra ele aqui. Pra dar mais leite. Eu vou encher ele de leite, velho. Mano, eu vou encher de leite, velho. Ele já tá com manga. Então eu vou encher ele de leite, velho. Vou dar leite até ele não aguentar mais, velho. Toma. 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 Vamos ver se ele vira gato, velho. Porque quem gosta de leite é gato, velho. Toma. 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 Ah, velho. Ele tá com a manga aqui, mas ele toma 50 mil litros de leite e não morre, velho. Ok. Ok. Já vou dar a posição pra ele direto. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Inclusive, eu queria fechar o jogo, já que ele tá morto aqui, do jeito que ele tá. Eu quero fechar o jogo e ver o que acontece se a gente fechar o jogo, velho. Calma. Vamos lá. Fechei e reabri. Porque quando a gente fazia isso no Talk D1, o cenário ficava totalmente diferente. Aqui não muda. Aqui não muda. O Talk Pablo é esquisito. A única coisa que ele faz é ficar olhando com cara de psicopata pra você. E agora, vou dar a poção de Curazita pra ele e bora ver o que vai acontecer com o Talk Pablo, velho. Ô, ô, ô. Mano, pelos dentes dele, velho. Alguma coisa bem ruim vai acontecer, velho. Ele tá louco pra tomar poção. Se liga. Olha a cara dele. Que engraçado, velho. É muito bom, mano. Ok. Calma, Pablo. Calma, Pablo. Eu vou te dar poção, cara. Calma. Eu sei que você quer, velho. Ok? Eu sei que você quer viver, Pablo. Calma. É agora. Três, dois, um. Uou! Ele deu um pulo. Ele deu um pulo. O que é isso? Diferente do Juan, que quando você dá a poção pra ele, é como se ele tivesse saído a possessão dele. Simplesmente ele só dá um pulo e acabou, velho. Ele só dá um pulo e acabou. Deixa eu dar mais um banho nele aqui. Porque ele acabou de ser despossuído, desmorto e agora ele está vivo. Então eu vou dar um banho nele aqui. Eu vou encher ele de espuma. É engraçado que a espuma fica na frente dele. Nem que tá no corpo dele, tá ligado? Vou encher, mano. Eu vou fazer ele sumir nas espumas, velho. De tanta espuma que eu vou colocar nele, velho. Pra ele tomar um belo dom banho, velho. Porque não é todo dia que a gente fica possu... Então, vou parar aqui. E agora? Vamos. Ó, ficou até mais azul, velho. Aqui, aqui, os play. Não tem nada pra fazer aqui. Tem aqui o shop. Vou pegar o shop aqui e vou comprar o resto tudo de aranha pra ele. Só pra gente acabar com o nosso gold. Beleza, acabamos com o nosso gold. Agora estamos com 3 de gold. Acabou o nosso dinheiro todo, velho. E eu comprei tudo em aranha, cara. Que cachorro que come aranha? Só ele mesmo que é um cachorro possuído. Toma um, toma outro, toma outro, toma outro, toma outro. Meu Deus, velho. Calma, senhor. Vai devagar, mano. Vai devagar, velho. É muito estranho, velho, você comer aranhas, velho. Ainda mais que esses dentes aí. Tudo pontudo. Toma, toma. Nossa, mano, é muito esquisito, velho. É muito esquisito, mano. Eu vou colocar esse cachorro pra dormir, velho. O jeito de colocar esse cachorro pra dormir, mano. Boa, dormiu. Dormiu. Pelo menos quando ele tá dormindo, a gente sabe que não terá nenhum tipo de perigo contra a gente, velho. Continua dormindo aí, senhor. Legal. Que a gente muda de cenário, ele vai atrás da gente, mesmo dormindo, mano. Mesmo dormindo, ele vai atrás da gente. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de Talking Pablo. É um pouquinho mais simples do que Talking Duel, mano. Talking Duel é praticamente ele, quando ele tira a possessão dele, ele treme, ele faz uns bagulho bem louco. E aqui não, ele só dá um pulinho como se ele estivesse feliz. É uma merda. É ruim. É ruim esse jogo. É ruim pra caramba, velho. Mas é bom também com algumas partes. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de Talking Pablo. Se é novo no canal, goste do Pop Playtime, FNAF, Garten of Bamba e outros jogos de terror. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo no seu YouTube, não se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. É entrega que todo dia tem vídeo, beleza? Comenta o que acharam do vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho